MÚSICA Tudo pronto! Marielson Alves da Silva autoriza... Bola não tá rolando não. Começou a correria primeiro. Agora sim! Bola rolando! Está valendo! Sempre marcado, tem sempre um na... Na cola e o outro muito próximo. Difícil, 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 né? É, quando tem o assédio de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador ainda mais jovem e fazendo tantos gols como ele. Foi bem para fazer o corte. Futebol na Globo! Aqui a emoção! Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil! Com 15 minutos. Bota na velocidade do contra-ataque. Já puxou o pé ali completamente na sola e foi expulso. A falta não é tão pertinho da área não. Bateu para o gol! Pegou muito embaixo, a bola subiu! Bota na velocidade do contra-ataque. Domini sai jogando... Pé na esquerda pode clarear para o chute. Pé direito faz o levantamento. Olha, domingo é um esporte espetacular. Nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão. E a gente convida você a participar. Mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro com a hashtag Brasileirão no E.E. Quem será que vai ser o artilheiro do campeonato? E o campeão é domingo? É no esporte espetacular! Vai empatando. 40 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Já pode até bater para o gol. É pênalti! E o Juiz está marcando... Está marcando... Pênalti! Está marcando o pênalti! Com o cartão amarelo. O cartão é bem aplicado. Não tem limite de ter o contato físico com o adversário. É a maneira que ele entra. Bateu! GOOOOOOOL! Sabe de quem? Bateu com extrema categoria. Bateu com extrema categoria. Está todo mundo vibrando! Está todo mundo vibrando! Corredou! E aí tenta o passe mais à frente! Futebol na Globo! Aqui a emoção! Sadia! Agora com 30% menos sódio! Bateu! Momento em que apita! O André Luiz de Freitas Castro! Fim de papo no primeiro tempo! Tem que mudar o modo de jogar para tentar... Bola rolando no segundo tempo! Agradecendo o empate! Bateu! 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 E logo mais depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão... Artistas que o programa conheceu há 10 anos! Buscando a fama em vários cantos do país! Gato Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter! A gente vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque! Bateu! Que campeonato é esse? É rodada, rodada, jogo a jogo! Gol a gol! Pela esquerda pode clarear para o chute! Experimentou! E jogou sobre o gol! Bateu! 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 A gente pode até bater para o gol... A gente pode bater para o gol... A gente vai até bater para ir! Daqui a pouco vai mexer! Vamos jogar a bola É isso, vamos jogar a bola Vamos jogar a bola Pela esquerda pode clarear para o chute Pela esquerda pode clarear para o chute Bateu Bateu Gol Sabe de quem Precisa a partir de agora pelo menos do empate Vai ter que ser abrido Que gol rapaz Ampliu a sua vantagem Ampliu a sua vantagem Se apresenta como um conta Bora para ele Já pode até bater para o gol O lateral Futebol na Globo Aqui a emoção Johnson e Johnson Listerine Cuidado total Boca saudável em duas semanas Benja Atrave Bateu Gol Sabe de quem Uma vantagem considerável Que gol rapaz No momento em que apita Marielson Alves da Silva Termina Uma grande vitória Já acabou vencendo Marielson Alves da Silva 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma